Olá, nós estamos começando mais um programa Essência da Família, levando até você muita paz, muita alegria, muito conhecimento para você viver bem em família. O nosso convidado de hoje é um consultor financeiro, ele é coach, ele vai nos ajudar a viver bem aqui algumas questões que nos chegam. Tudo bem, Henri? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você. Henri Bizi, um nome difícil, mas uma pessoa que se dispôs a estar conosco hoje, é uma pessoa que ajuda pessoas. Sim, meu foco é ajudar as pessoas a viverem bem, principalmente no assunto que às vezes é espingoso e que é o assunto financeiro, né? A questão financeira sempre traz angústia, traz dúvidas, traz questões e eu gosto de ajudar as pessoas a transitarem com mais tranquilidade nesse mar de incertezas que é o dinheiro. Ótimo, e como nós sabemos às vezes lidar tão mal com o dinheiro, nós não temos essa consciência de que nós podemos lidar com o dinheiro de uma forma mais tranquila, mais organizada. Vamos aprender hoje algumas questões. Então vamos seguindo com o nosso programa com a pergunta que vai chegar pra nós no dia de hoje. Janeiro é um mês difícil, né? Por causa das dívidas de dezembro, muita coisa pra pagar, IPTU, IPVA, quanto telefone, presentes de Natal. Como é que eu faço pra resolver essa questão de me organizar no mês de janeiro? Olha que pergunta interessante, né? E muitas pessoas podem estar vivendo essa situação. O que essa pessoa precisa fazer? Olha, em primeiro lugar, ela tem que entender que tipos de dívidas que ela tem, com quem que ela tem essas dívidas. Porque tem dívidas com bancos, dívidas com cartões de crédito, dívidas às vezes com parentes e as dívidas, além de ter o custo delas, elas também têm o custo emocional. Então tem que ver qual é a dívida que está incomodando mais. Eu começaria por ela, né? Nessa época a pessoa... A que incomoda mais é a mais pesada? Tipo assim, é o que... Se eu tiro ela, eu fico sem dinheiro nenhum pra pagar nenhuma outra? Nem sempre. Na verdade, a questão é o seguinte. O ideal seria pagar primeiro as dívidas mais caras, as que têm as taxas de juros mais altas. Porém, existem compromissos que a gente assume que incomodam mais. E eles tiram a sua paz de espírito. E tirando a paz de espírito, fica mais difícil enxergar com clareza que outras atitudes tomar para equacionar a questão financeira como um todo. Porque nunca é só uma coisa isoladamente. É sempre uma questão que levou a esse endividamento. E o que geralmente leva ao endividamento é falta de planejamento. Agora não adianta discutir a falta de planejamento. Já estamos com o problemão, hein? A gente tem que atuar nos problemas que existem. Então, eu sugeriria primeiro entender como é que são essas dívidas. Se puder focar na que é mais cara, na que tem a taxa de juros mais alta, que geralmente é de cartão de crédito, procure abater essa taxa de cartão de crédito. Se tiver empréstimo com o banco, procure negociar com o banco. O cartão de crédito também está aberto a negociações. Como tem muita gente endividada, todas as instituições estão abrindo oportunidades para as pessoas negociarem as suas dívidas. Então, o momento é propício, então, para a negociação. Exatamente. Então, quem tem algum dinheirinho guardado, alguma coisa que sobrou um décimo terceiro, já pode pensar em abater as dívidas. Isso que eu ia falar, porque agora se recebe décimo terceiro. A pessoa tem que já pensar esse décimo terceiro dentro desse contexto de tentar abater, em vez de comprar outras coisas e ficar com essas dívidas. Sim, a gente está num momento que tem Natal, as pessoas estão mais sujeitas a um certo consumismo. A gente tem que lembrar que o Natal não é para ser uma época de consumo, é uma época de consagração, é uma época de estar com a família, de estar com as pessoas que a gente gosta, que a gente realmente quer bem. Mais importante do que os presentes que podem estar, que as pessoas estão esperando, que se obriga, né? É uma obrigação social presentear. Não, de repente um presente, você pode fazer um presente. Isso. A pessoa que tem algum talento de fazer coisas bonitas. Fantástico, é. O que é importante é a mensagem, não o valor do presente. E a gente pode se reeducar, né? Esse momento é um momento onde a gente está voltando à essência. Todo mundo está vendo, porque está todo mundo junto na mesma situação. A gente pode se reinventar junto, sendo original, sendo verdadeiro consigo. Dizer, gente, eu não estou em condições de fazer grandes gastos. Mas eu pensei em todo mundo com essa lembrancinha. Exatamente. E é muito importante esse ponto de se reinventar e de repensar as coisas no momento do Natal. Que a minha proposta para 2017 é que as pessoas vão para este ano mais leves. Não carreguem para 2017 o peso de 2016, que foi um ano muito difícil. Em diversos aspectos, e não estou falando apenas do aspecto financeiro, econômico e político. Foi um ano muito difícil, com muitas coisas que foram muito difíceis. O aprendizado que a gente leva para 2017 pode ser esse. Vamos ter uma vida mais leve? E ter uma vida mais leve acaba sendo o seguinte. Você talvez não precise de todas as coisas que você acha que precisa. Você precisa do que é essencial. E o que é essencial é barato, porque é amor, é compaixão, é amizade. E essas coisas, o dinheiro não paga. Então, essas são as coisas mais caras. As coisas mais caras não são pagas em dinheiro. Elas são trocadas de graça. E a gente tem que focar nisso. E o que acontece quando você se reinventa e olha para si mesmo e vê qual é o seu verdadeiro eu? Você se despe da vaidade. Porque o que acontece na questão do consumismo é que ele é resultado de uma vaidade. E se você trabalha esta vaidade e se despe dela, vê que não precisa de tantas coisas. E a gente quando acha que precisa de muitas coisas, a gente foca em adquirir as coisas e se esquece de como pagá-las. Está aí a origem do endividamento muitas vezes. Porque você olha apenas na prestação que vai pagar e não no valor total do bem. Se o bem for realmente importante, o certo seria você economizar um pouquinho todo mês para adquirir aquele bem. É claro que às vezes tem emergências. Por isso que as pessoas deveriam ter uma reserva de emergência. Então, a forma de chegar no final do ano sem estar nessa situação complicada, de estar endividada, é se planejar, se despir do que não é essencial, do que realmente, não do que é necessário. Dispa-se disso e fique mais leve. Ficando mais leve, as coisas ficam mais simples e menos pesadas. E aí, é quase que um ciclo vicioso, desculpa, é um ciclo virtuoso em que as coisas vão melhorando passo a passo, pequeno a pequeno, e é assim que as coisas melhoram, faz uma diferença grande na sua vida. Melhorando aos poucos. A gente às vezes espera grandes, né? É, transformações. Grandes soluções, grandes transformações, mas elas começam com pequenas atitudes. E a atitude primordial é a simplicidade, é se despir do que não é essencial. E aí, isso resulta em uma maior economia. Nós vamos agora à dica do dia de hoje. Então, a dica que nós vamos dar hoje é uma dica bastante importante, né? E que vai ser dada aqui pelo Henrique. Me dá aí uma dica para essa pessoa que está precisando organizar a vida dela financeira. Bem, em primeiro lugar, olhe bem as suas despesas e veja quais são as essenciais. Tire tudo que não for essencial. Renegocie tudo que tiver espaço para renegociar. Sejam aluguel, seja despesas de assinaturas, tarifas bancárias, cartão de crédito. Todas essas empresas estão dispostas a ouvir a sua proposta para reduzir o seu custo. O que é importante também é planejar todas as despesas futuras. Troca de eletrodomésticos, pequenas viagens ou até mesmo grandes viagens, investimento em educação. Tudo tem que ser planejado para saber se realmente cabe no seu orçamento. E a outra coisa, a dica final, seria justamente não perder o controle das suas despesas no dia a dia. Mesmo aqueles pequenos centavos, aqueles reais, vão fazer diferença lá na frente. Perfeito. Eu espero que você tenha aproveitado bem as dicas do programa de hoje. E agradeço a você a sua presença, Henrique, que você tenha outras oportunidades de estar conosco, tá certo? E um grande abraço para você que sempre nos acompanha no programa Essência da Família.